DLZ TV ao vivo na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros em Pacaembu, mais precisamente aqui no pontilhão de entrada da cidade de Pacaembu, onde nesta tarde, por volta de umas 4 horas da tarde, um homem tentou suicídio aqui na ponte. Mostrar para vocês aqui a ponte, pedir para o João mostrar aqui para vocês a altura dessa ponte, um homem de aproximadamente 54 anos, nós vamos ainda confirmar a idade dele, que essa é uma informação extra-oficial, tentou suicídio aí pulando da ponte, segundo informações aqui, as informações preliminares que nós conseguimos apurar, ele sofre de depressão e então tentou suicídio aí vindo a se jogar do alto dessa ponte. O homem caiu no chão e teve aí fratura no joelho e foi então aí socorrido e levado até o pronto atendimento da cidade de Pacaembu. Eu vou pedir para o meu câmera João andar comigo aqui, João. Vamos chegar aqui, João, para mostrar para as pessoas a marca de sangue aqui que ficou no local. A gente acompanha aqui, você vê as marcas aí dessa tentativa de suicídio que ocorreu na cidade de Pacaembu. Nós estamos ao vivo na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na SP-294, onde você vê aí, aproximar um pouquinho, João, para a gente mostrar aí para vocês a marca de sangue no local. Nós já temos aqui a presença da viatura da Polícia Militar e também da Polícia Rodoviária do estado de São Paulo, que foi quem atendeu aí a ocorrência e também aí conseguiu fazer o encaminhamento deste homem para a Santa Casa da cidade de Pacaembu. Você vê aí no detalhe a viatura da Polícia Militar que já preserva aqui também o local. Os policiais aqui preservando, preservando o local. Para você que está seguindo aqui pela via, a gente pede para vir com muita cautela, pois esse ponto aqui na rodovia ainda está sendo preservado. Tem vários cones aqui, então na altura do pontilhão da cidade de Pacaembu, venha com bastante cautela para que você aí não seja vítima de um acidente, já que o ponto, uma parte da via está interditada. Repetindo para você que chegou agora, então, nós estamos ao vivo na SP294, na cidade de Pacaembu, onde nesta tarde um homem tentou aí o suicídio. Ele pulou do alto desta ponte, que eu vou pedir para o João mostrar para a gente aqui a ponte. É uma altura bem grande aqui, nós estamos falando aí de mais de 10 metros de altura. realmente muito complicada. O homem aí, então, ele se jogou e caiu aqui, onde nós mostramos para vocês as marcas de sangue. Ele foi socorrido e encaminhado a pronto atendimento da cidade de Pacaembu, onde ele passa lá pelo socorro. Nós não tivemos ainda a informação do seu estado de saúde, mas, segundo as informações preliminares que nós apuramos aqui com os familiares, ele está consciente, conversando lá com os familiares, e sofreu uma fratura no joelho. Daqui a pouquinho a DLZTV traz mais informações para você dessa tentativa de suicídio aqui em Pacaembu. DLZTV agradecendo aqui os nossos parceiros da ABC Rede, que estão sempre com a gente. A ABC Rede, que tem plano rural, comercial, internet, banda larga para você, em fibra ótica. A ABC Rede, que está junto com a DLZTV em todas as transmissões, fazendo com que as notícias cheguem até você aí na sua residência. E também a galera da Brinque Esportes. Brinque Esportes, que tem artigos esportivos, e também toda a parte de brinquedos que você precisar para a sua criança. Passa lá na Avenida São Cristóvão, 414, em Dracena, e curte lá a Brinque Esportes, que tem bastante variedade de brinquedos. DLZTV, a gente volta a qualquer momento com mais informações. Fique sempre informado com a gente.